Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje tem voo do Tiro 79 Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na coluna Drone Mais uma vez eu quero agradecer por você estar conosco aqui no nosso canal, obrigado de verdade Você que gosta de drones, pessoal, brigadão Você que ainda não é inscrito aqui na coluna, aproveita e se inscreva agora mesmo Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, vale muito a pena você estar inscrito Não somente aqui na coluna, pessoal, mas também em todos os canais de drones que você puder se inscrever Quebra esse galho, ajuda o nosso hobby a expandir cada vez mais e mais Para baratear produtos, derrubar preços, isso é muito legal Moçada, no vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui o voo do nosso Tiro 79 Se você não conhece essa maquininha, tem aqui, eu vou deixar ou nos cards ou aqui na descrição O link para vocês fazerem aí, acompanharem a nossa montagem desse drone Lembrando que esse drone, ele vem desmontado, porém vem todas as peças para você montar Beleza? Então acompanha a montagem do nosso drone, eu fiz apenas um voozinho rápido aqui E eu vou mostrar para vocês esse voo que eu fiz com o nosso dronezinho agora há pouco Lembrando que esse voo, pessoal, eu sempre oriento, pessoal, quando você terminar de montar o seu drone Como nós fizemos aqui com o nosso Tiro 79 e a configuração também Eu oriento todo mundo, pessoal, evita de ir muito longe, de dar punts muito fortes Porque às vezes pode acontecer de estar solto aqui um fio, soltar alguma coisinha Então eu particularmente, eu oriento o pessoal e particularmente eu faço voos um pouco mais próximos Para ir avaliando e pegando, vamos dizer assim, pegando aí a confiança na nossa maquininha, tá bom? Tá certo? Então, pessoal, eu aconselho você, por favor, se inscrever aqui na coluna Para a gente sempre mostrar para vocês mais opções como essa daqui Certinho, então? Então vamos acompanhar o voo do nosso Tiro 79 Tiro 79 Tiro 79 Tiro 79 Tiro 79 Se inscreva no canal. 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 E aí